Giro de Itália 2021, décima nona etapa, 166 quilômetros, três montanhas categorizadas, com final em alta montanha, etapa encurtada, mas é encurtada para todo mundo, tiveram que alterar o percurso por conta do acidente que teve na Itália com o Cable Car, faleceram 14 pessoas, pode não ter impacto para o Giro de Itália, mas afinal de contas o Giro de Itália acontece na Itália, impacta a comunidade, as famílias, e eu acho que não houve ou não tira o brilho da etapa. Por mais que as pessoas gostem de ficar no Twitter, no WhatsApp, dizendo por que encurtaram a etapa, encurtaram a etapa, todos os ciclistas tem que fazer o mesmo percurso, é difícil você conseguir fazer alguma alteração que beneficie ou prejudique exclusivamente um determinado atleta, então eu não entendo por que as pessoas gostam de discutir tanto sobre por que encurtaram a etapa. De qualquer forma, essa é a etapa de hoje, 166 quilômetros, as três montanhas categorizadas, penúltima etapa de montanha, as coisas ainda podem acontecer no penúltimo dia, na vigésima etapa, e no contra-relógio. Vamos lá. A fuga demorou, mas demorou muito tempo para ser estabelecida. Essa é a classificação geral da 18ª etapa, antes de começar a etapa de hoje. Então continua lá, tudo bonitinho, principalmente os três caras, o Bernal, Caruso e Yates, eles têm uma chance mais real, possível, de haver alguma alteração entre eles, do Yates para baixo, ou seja, do Vlasov para baixo, são seis minutos, então pode haver algo que possa acontecer na quarta, quinta, sexta, sétima, oitava colocação. Mas talvez é improvável que do quarto ao oitavo colocado, alguém consiga fazer algo surpreendente o suficiente para entrar no pódio. Seria muito legal que acontecesse, mas é difícil. A fuga demorou muito tempo para ser estabelecida, mais de uma hora, por conta dos interesses de sempre. O pelotão quer ter certeza que todo mundo que está na fuga não oferece risco para a classificação geral e não possui nenhum ciclista que possa ser estratégico nas montanhas para alguém que luta pela classificação geral. De qualquer forma, fuga estabelecida com seis ciclistas. Esse era o momento que eu fiz esse print, porque tem o ciclista da AG2R, ele está bebendo o líquido, o isotônico dele, e ele pega e ele entrega, praticamente entrega a garrafinha, ele coloca no chão para o torcedor. Então, isso só para mostrar um pouco que os atletas, eles se adequaram rapidamente à regra do lixo, da musete, da garrafinha, de não jogar indiscriminadamente. Agora, literalmente, é um gesto até mais valioso, porque o ciclista tem que escolher qual que é o momento e aonde. Tem que ser muito evidente que ele está entregando a garrafinha para alguém que foi, no caso dessa imagem, onde eles estavam subindo a primeira montanha categorizada do dia. Na descida dessa primeira montanha categorizada do dia, que não oferecia perigo nenhum para a classificação ou para quebrar o pelotão, mas na descida da montanha, a Dequimicuicstep colocou um ritmo muito forte que quebrou o pelotão. Talvez, é difícil saber, mas todos os interessados pela classificação geral estão ali. Quem não está ali? Gregários extremamente importantes para o Egan Bernal. O Filipe Ugana, o Martínez e tinha mais um ciclista. Eu fico pensando o seguinte, será que a Dequimicuicstep estrategicamente forçou exatamente no momento que esses Gregários foram para o carro para pegar alguma coisa, receber o rádio e falar assim, ó, está o Filipe Ugana aqui atrás, está o Martínez aqui atrás, acelera, quebra o pelotão e vê o que acontece. Porque não haveria motivos óbvios para a Dequimicuicstep, para a Dequimicuic fazer essa aceleração, porque é algo muito prematuro e talvez sem algum objetivo claro. A única consequência do que eles fizeram foi justamente essa quebra onde tinham vários atletas, talvez 20, 30 atletas, no grupo que se quebrou atrás, incluindo vários Gregários importantes, mas principalmente o Filipe Ugana e o Martínez. E foi o próprio Filipe Ugana que conseguiu trazer esse grupo para o pelotão principal novamente. Essa é a fuga que começava a subir a penúltima montanha categorizada do dia, e esse foi um longo bate-papo entre Bike Exchange e Quick Step. Não dá para saber se eles são amigos, se eles estavam conversando sobre a vida, ou se eles estavam conversando sobre algo que poderia acontecer na etapa. O que vocês acham? Esse foi um tombo no começo da segunda montanha categorizada do dia, o Bambrilla da Trek abandonou por conta do tombo. O tombo parecia não ser grave, mas aconteceu algo que tirou o Bambrilla do Giro de Itália, o que é uma pena especialmente na 19ª etapa. Essa é a fuga passando pelo Cucuruto da penúltima montanha categorizada do dia. Esse é o João Almeida, a The Kilney Quick Step foi para a cabeça do pelotão, começou a colocar um ritmo bem intenso, mas até esse momento não eliminou nenhum ciclista da classificação geral, mas isso mostrava pelo menos que a The Kilney Quick Step estava apoiando alguma movimentação do João Almeida, o que é fantástico, e ele não decepcionou. Com certeza o João Almeida numa outra equipe com apoio pode ser algo fantástico. Ele pode se mostrar um grande ciclista pela classificação geral, ou ele pode espanar por ser o cara que tem a responsabilidade de ser o capitão da equipe. Isso é uma curiosidade que, provavelmente, no ano que vem, ele saindo da The Kilney Quick Step, a gente vai saber exatamente o que acontece. Esse foi um print que eu tirei apenas por curiosidade a moto do abastecimento oficial da prova entregando as bebidas e as barrinhas gel para os atletas da fuga, o que, em geral, os atletas não têm o hábito de beber. Provavelmente, eles estão bebendo água porque eles tendem a não beber um produto ou tomar um gel que eles não conhecem, que o organismo não esteja acostumado, porque o cara pode simplesmente acabar com a prova dele por beber algo que ele não está acostumado. Isso não quer dizer que o que eles estão oferecendo é ruim. Isso quer dizer que tem o índice glicêmico, tem a composição, eles não sabem qual que é a composição, ou os atletas... Isso é uma recomendação para que vocês façam no esporte amador. Vou fazer um granfondo, vou fazer um letap. Ok. Entre em contato com a organização. Qual que é a suplementação oficial da competição? Água. Água é água. Ah, a suplementação oficial é determinada a marca de suplemento de isotônico ou de barrinha. O que seria interessante? Que você começasse a treinar consumindo aquele isotônico, aquela barrinha, porque quando chegar na competição, você vai tomar, você vai comer, você já está acostumado, você sabe qual que é o sabor, qual que é o impacto no seu organismo. Façam isso que é super importante, principalmente para esporte de útero endurance. Foi aí uma dica de graça, hein? Falando em dica de graça, olha o que eu tenho aqui, posso mostrar? Aero. Olha a manga. Olha a manga World Tour. Hã? Da Honor. Visitem a Honor. Tá louco, hein? Fala sério. Obrigado, Honor, pelo presente. Eles fizeram uma edição especial Powerlink Bike. Essa aqui é a única. Na verdade, tem uma para mim, uma para a Clara. Muito obrigado. Quando eu estiver usando, eu mostro. Esse momento foi o momento que o pelotão, com todos os interessados pela classificação geral, eles entravam na última montanha do dia, 10 quilômetros para o final, com o final em alta montanha. O detalhe de sempre. Eles já estavam subindo. Talvez por 3, 4, 5 quilômetros. Mas o momento oficial, cronometrado da montanha, nos 10 quilômetros finais, que é o que aparece na altimetria. Mas na perna deles, eles já estavam subindo. Primeiro, a movimentação do dia não poderia ser diferente. É o cara que tinha que fazer a movimentação. Outros caras poderiam fazer. O Dan Marte poderia fazer. O Romain Bardet poderia fazer. Mas o cara que está com a marreta na mão, ele não deu a marretada em ninguém. Mas ele está com a marreta no bolso. Ou ele deu uma marretada hoje, sim. Foi o João Almeida. Incrível, bacana. Alguma resposta da Ineos? Não. Por quê? Porque o João Almeida não oferece risco para a classificação geral. Fica quietinho a Ineos. Fica quietinho a Egan Bernal. Vocês perceberam que o Egan Bernal, após a etapa que ele ganhou no frio, daí teve o dia off, daí teve a etapa que ele começou a sofrer, daí teve a etapa plana. Após o dia de descanso, a Ineos está dando alguma coisa para ele que ele está apático. Ele não tem expressão. Parece que ele está fora de si. Parece que tem alguma coisa carregando o corpo dele. Mas definitivamente, o Egan Bernal está com uma afeição estranha. Bem estranha. Sabe quando o cara está medicado? Que ele está sem expressão? Você olha para o olho da pessoa e você não vê uma alma lá dentro? É isso. O que vocês acham? Imediatamente após a movimentação do João Almeida, o Yeats. O Yeats tem uma das pedaladas mais bonitas na montanha, eu particularmente acho. Não é a mais vitoriosa, mas é a mais estilosa. Junto com o... Ou, na verdade, imediatamente após o momento que o Yeats saiu, ele trouxe com ele o Bennett, o Caruso e o Vlasov pegaram o João Almeida no meio da estrada e o Simon Yeats simplesmente passou, foi embora, abriu um gapzinho do quarteto Almeida, Caruso, Vlasov e Bennett. Bennett com uma participação xoxa no giro de Itália. Eu não gosto de falar xoxa porque o cara está lá, certo? Mas comparado com o que a gente espera que a Iambovisma faça, levando em consideração o que eles têm feito, uma participação xoxa. E Yeats com a pedalada linda, sólida, sem expressão nenhuma, é o contrário do João Almeida. João Almeida nunca dá pra saber se ele está sofrendo, se é um tique, se ele vai quebrar ou se ele vai atacar, o que é interessante pra ele, assim como o Yeats que não tem feição nenhuma, não dá pra saber o que está acontecendo, mas o Yeats foi embora. O que estava acontecendo com o Egan Bernal? Nada. Não tem necessidade, a impressão que dá é que a Ines voltou a ser realmente o que era a Sky. Os caras têm, o Egan Bernal tem dois minutos e pouco de vantagem sobre o Yeats e o Caruso. Pra que se desesperar? Cinco quilômetros com uma diferença de 19 segundos? Eu sei que todo mundo achou lindo, apareceu em todos os Instagrams, todo mundo achando o máximo, o comprometimento de equipe do Martínez. De novo, eu não acho que o Martínez estava mal intencionado, mas eu acho que o Martínez ele ficou mais angustiado, mais desesperado que o próprio Bernal com um mal dia do Bernal. Porque em vez dele ajustar o ritmo rapidamente pra que o Bernal se desgastasse menos por praticamente um quilômetro, o Martínez ele continuava com o ritmo forte olhando pra trás. Eu já falei isso no vídeo de ontem, até o momento que ele resolveu voltar e daí teve aquele momento da foto que todo mundo achou o máximo, mas aquilo nem precisaria ter acontecido. Deveria ter acontecido o que aconteceu hoje, graças ao Castrovieco. porque o Castrovieco estava na frente do Martínez e o Castrovieco dá a impressão que ele é muito mais calmo, muito mais contido, menos desesperado, até mesmo no estilo de pedalada do que o Martínez. O Castrovieco manteve a calma, manteve o pace, em momento nenhum o Egan Bernal ele mostrou fraqueza. É claro, o cara tá cansado, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, mas se desesperar, ficar olhando pra trás e berrando, não adianta. O que adianta é, sabe quando a gente tá quebrado, mantém o ritmo, não para, não diminui, mas também não ataca. Foi o que o Castrovieco fez. O Castrovieco fez de forma tão eficiente que após o Castrovieco ter saído, o Martínez tinha um cenário perfeito, tinha trazido todos os caras de volta, vocês estão vendo, o Caruso, o João Almeida, o Kart, tá todo mundo bonitinho. O único cara que definitivamente foi embora foi o Yeats que tava muito forte. Até o momento que o próprio Egan Bernal, ele conseguiu gerenciar o ritmo e eu acho que ali foi uma questão de talvez abalar o psicológico, ele não mostrava estar extremamente forte, mas ele fez duas, três pedaladas em pé, sentou pra tentar criar uma confusão psicológica ali com o João Almeida, com o Caruso, sentou e manteve o ritmo, sem desespero, aparente. João Almeida, ele chegou no Egan Bernal, ele não só chegou no Egan Bernal, como esse, esse print exato, é o momento que o João Almeida olha pra o Egan Bernal e dá um cotovelo, que pena que não dá pra ver, deu o cotovelo, o que o Egan Bernal fez? Abaixou a cabeça, não dá. Nesse momento eu falei, o quê? João Almeida de novo, o João Almeida deixou o Yeats numa situação complicada na outra etapa, João Almeida deixou o Egan Bernal numa situação complicada nessa etapa e o João Almeida não era o cara pra estar no Giro de Itália, agora, ele está tendo essa performance porque ele não tinha a pressão ou ele está tendo essa performance porque ele ficou inconformado com o que aconteceu ano passado e estava mais bem preparado esse ano e ninguém deu importância pra ele, vocês que decidem, mas de qualquer forma, apesar da linda movimentação do João Almeida, incrível, o Egan Bernal ele conseguiu administrar o que estava acontecendo porque de novo, quando vocês olham ali no tempo, o Yeats, apesar da escalada linda que ele fez, ele estava abrindo apenas 18 segundos do Egan Bernal e aqui foi o momento que o João Almeida chegou pro Egan Bernal, um dos melhores escaladores do momento, falou, tchau Bernal, vou tentar beliscar um tempinho ali. Enquanto o João Almeida fazia isso, o João Almeida ainda quase chegou no Yeats, hein? Cara, João Almeida, o dono da marreta, ele não usou a marreta ainda, mas tá no bolso dele. E o Yeats, lindo, lindo jeito de pedalar, ele fez o que ele tinha que fazer, ele é um cara mais contido, perguntaram pra ele do tempo, ele falou assim, eu tô fazendo o que eu posso, a diferença é muito grande, é difícil reverter o que pode acontecer, mas ele é um cara que esconde o jogo. O Simon Yeats cruzou ali antes de chegada em primeiro, o João Almeida, o dono da marreta, mas que não deu uma marretada eficiente, poderia dizer que ele deu uma marretada no Egan Bernal, certo? Mas não foi necessariamente o caso. O Egan Bernal ele tá numa outra atmosfera, ele não tem motivo pra fazer caçador de treino com o João Almeida. O Egan Bernal o cara é um hortur, pra que ele vai ficar brigando com o João Almeida? O João Almeida tá oito minutos atrás dele. Então não dá pra dizer que foi uma marretada por esse motivo. Chegou o Egan Bernal com essa feição... Eu não sei. Eu não sei se é uma impressão minha ou... Ele tá precisando um boneco de cera, até a pele dele. Ele tá precisando um boneco de cera, até alguma coisa estranha. Acho que a Egan está dando alguma coisa pra ele. O... O Yates, João Almeida, Egan Bernal, Caruso, Vlazov, Marti, o Bauman, Fozzi e Bardet. Muito bacana. Décima, nona etapa e ver todos esses caras da classificação geral chegando ali juntos. Muito bacana. O que aconteceu com a classificação geral? O Egan Bernal, o Caruso foi o cara que perdeu um pouco de tempo, 2,29. O Yates foi um cara que ganhou um pouquinho de tempo, 2,49. Daí começa Vlazov, o Cart, o Romain Bardet. Apesar do dia brilhante do João Almeida, ele continua na oitava colocação a 8 minutos e 26. Isso aqui é o Egan Bernal, o bonequinho de cera, conversando com o Castrovieco, eu acho, pra mim, o cara do dia não foi o Martínez, foi o Castrovieco. Impressionante. Daqui foi o Yates, olha, eu comento, né, pros caras colocarem uma linha só no post. Daí teve um cara que falou, Samuca, deixa os caras falarem. Eu não falei, não, eu deixo os caras falarem. Mas eu acho que os caras ficam ligados. O que o Simon Yates falou na entrevista? Que o Egan Bernal havia colocado em algum lugar no Twitter, em algum lugar que eles fariam uma prova defensiva. E o Simon Yates, quando o João Almeida saiu e ele falou que ele viu a Inos, a Inos nem se mexeu, não fez absolutamente, nem em rádio eles passaram. Ele falou assim, eles realmente vão fazer uma etapa decisiva. E eu vou sair porque eles não têm. Ele falou que no momento que ele atacou, pela distância que tinha na montanha e pelo tempo que ele tinha de vantagem, pelo tempo que o Egan Bernal tinha de vantagem sobre ele, ele achava difícil que a Inos tentaria quebrar o ritmo para fechar o gap. E foi exatamente o que aconteceu. Então, aí ele leu, é lógico, eles não levaram em consideração 100% isso, mas disseram que a Inos ia fazer uma estratégia conservadora, ele percebeu a movimentação, o comportamento da Inos quando alguém fez um ataque e ele falou assim, bom, deixa eu tentar ganhar algum tempo, principalmente em relação ao Caruso. Caruso era para ser o grande gregário em relação ao Mike Aulanda, Mike Aulanda, xiliquento, deve estar com a cabeça desse tamanho, desse tamanho, vendo o Caruso fazendo uma prova incrível dessa, se bobear, o Mike Aulanda vai ter que ser gregário do Caruso e daí lá vem o xilique de novo. Esse é o Simon Yates, essa foi a etapa de hoje, essa vai ser a etapa de amanhã, última etapa, amanhã vai ser uma quebradeira, eu espero e tem que ser uma quebradeira, se não for uma quebradeira amanhã, nós iremos ficar decepcionados porque tem muita coisa que pode acontecer, certo? Abraço, tchau, comentários, críticas, sugestões, abaixo, tchau.